Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer uma análisezinha aqui, começando pelo SPX. SPX aqui, eu tô no diário. Primeira coisa que a gente deve fazer ao longo do semanal, vamos ver o que tá no semanal. Existe um setup que o povo gosta de fazer, mas é para swing trade. Qual é o setup que o pessoal usa para swing trade? Esse aqui, ó. Você tá aqui no semanal, ele só serve pro semanal, tá? Não pode ser qualquer ativo. Tem a guarda, bateu na 200 e compra. Ó, bateu na 200, subiu. Aqui comprou, mas foi na terapia da pandemia e voltou, né? Deixa eu sentir não paro. Aí aqui, ó. Bateu na 200, subiu. Pode ser qualquer ativo. Setup. Ele só faz na swing trade, ó. Bate na 200, compra. Bate na 200, compra. Ó, aqui, ó, por exemplo. Ó, lá não tá. Bateu na 200, comprou, ó. Subiu. Aqui já tá afastado da 200, ó. Quando ele se afasta, né? Se ele se afastar, ele tá muito afastado da 200. Então, é, é só ele aguarda, bateu na 200 de novo, pra depois comprar. Mas ele, por exemplo, a gente vê aqui, ó. Aqui já tinha dado errado, né? No Gadesco, ó. Fui pra baixo da 200. Tá? Pode também fazer pra venda, né? Bateu na 200, tá aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bateu na 200, compra. Bateu na 200, ó. Tinha sido estampado aqui, ó. Aí foi, voltou. Bateu na 200, comprado. Agora aqui, tá afastado da 200, ó. Provável, não vimos que essa 200. Tá tendo um afastamento. Siticônia. Bateu na 200, ó. Bateu na 200, compra. Bateu na 200, compra. Aqui, a opção pra baixo, eu vou dar 200 aqui, pra onde vem, né? 200 aqui. É um tipo de setup que eu não faço, né? Não faço isso aí, não tem. Eu não gosto de setup. Tá, sabe? Eu só uso muito de setup, tá? Vou passar aqui pra... Esse aqui é isso. Tá esse bicho aqui. Aqui, eu vou ver esses desenhos. Esse é um... Estamos em Gear Market, né? Tenência secundária de baixo. Regi... Secundária não primária, né? Regi desenho de ganho de fichinho. Tá aí, mas que pode ser só um modelo de alto. Se a gente puxar o fio, esse topo, esse fundo, tá corrigindo até os 50. Então... Esse aqui, provavelmente, já tá perto de romper essa... Essa bandeirão, né? Passamos aqui pro diário. Ó o canalzão aqui, ó. Vamos ver se rompe esse canal. Vou tirar esse aqui. Ela foi pra cima da 200. Ele tá fazendo pro backzinho, ó. Já tá fazendo pro backzinho no diário. Vocês estão vendo, ó? Que aí fez o impulso, o pivô de alto, o impulso, correção, o impulso, o impulso, correção, o impulso, o opivô de alto, fez a correção. Tá me deixando um route, né? Vocês sabem que é um route. Um martelo aqui. Força compradora. Em cima da 9. E a 200 aliás. 20 ascendente em cima da 9. O backzinho de pós, né? De pré-rumpimento, né? Não é pé não. De rompimento, pé não. Tá em cima da 200. Muito na cara que isso aqui pode jogar pra cima. A gente poderia ver quais são os alvos disso aqui. Vou ser puxado aqui pra cá, só por mim ver o negócio. Ó o primeiro alvo que tá na cara do segundo alvo. Tá? Vi essa de alta do xy, como é do xx, né? Só aqui no 60. Ó, 60A. Tá fazendo a acumulação, fez essa correção aqui aqui, isso aqui deve ter sido caro, perrou. É, só que ela aqui, né? Foi corrigir o caro, perrou. E essa de alta, né? A gente pegou... Esse peixe isso. É, isso a... Essa descida aí foi a notícia. Ontem. É, tá em Roma, foi? É. A hora que saiu o dado, ele foi pra baixo. Mas toda notícia tem prazo de variedade, né? Nem o jeito que cai, ele sobe. Fazendo a correção aí, nem o jeito que sobe, ele cai. É, subiu... Subiu o índice também. Vamos lá, passar pros nossos índices. Isso aqui não tem, não funciona mais. Isso aqui não funciona mais. Essas linhas azul aqui, essas bichas aqui são... São fodas, meu. Faz tempo que eu trabalho com essas linhas aqui. Segura mesmo. Tem que passar aqui pro semanal pra gente ver que tá. Tá. No semanal a gente tem essas linhas azuis. Tem essa vermelha que é o de 100 mil. E essa LTA aqui perdida, né? Tem esse fibro verde. Puxa esse pouco, é esse fundo. E aí, não tem nada pra fazer aqui pro semanal. Vamos ver aqui no diário. No diário, a gente tem essa LTV perdida. Essa LTV perdida, que a gente puxa esse fibro azul, ó. Esse fundinho aqui, é esse topo, tá? Fechou um quenal de dúvida. No diário de sexta-feira. Né? Esse quenal 231. Aqui tá numa trepzone. Na trepzone, porque tá entre a 20, a 9 e a 200. Totalmente de dúvida, esse quenal, não sei o que ele faz. No diário, não tem pra fazer. Pra nos 60, a gente tem. É pra gente tentar fazer nos 60, pessoal. Você teria uma LTA perdida, hein, Bruce? Tem uma LTA perdida aqui. E com essa LTA perdida, a gente faz o quê? Passa o fibro aí do topo ao fundo do 2, né? E tá corrigindo aonde? Justamente nos 50%. A letração mais do índice, né? É, a letração mais do índice. Isso aqui pode ser, ó. Uma bandeirão ou um de alta. Pode ser uma bandeirão, ó. Tá? Um de alta no índice. Pode ser uma bandeirão ou um de alta no índice. Então, mesmo assim, eu vim aqui pra baixo. Se ele já viu, ele vai continuar a inferir. Esse rendezinho. Se você vai lá, ó. Se ele tiver um rende. Esse aqui pode ser um impulso, uma correção, uma maneira de alta. Vou passar aqui pro 5. Esse, esse é o pernado aqui de alta, né? Do índice. Tá? Tá corrigindo o fundo 50. E agora, tem mais uma análise pra esse índice não. Assim pode ser uma bandeirão de alta. Tá? Então, o trapzão também é o 200. 209.50. É isso. Passar pro dólar. O dólar é o seguinte. Essa é a mentira, né? Ó. Tem a mãozão que a gente traz. Esse ó. Foi até o primeiro óbvio. Esse aqui foi o show de bola. Só fiz essa operação do dólar. Ainda é uma boa venda. A gente fez. Foi pro véu lá. Esse aqui não sai demais. Esse aqui não sai. Fé. Não sai. Não sai. Isso aqui por semanal. Vamos ver como ficou o nosso semanal. Semanal. Nós temos esse fio verde, né? Que essa é a gente ter perdido. Temos esse fio azul. Que essa é a gente ter perdido. Puxa. Esse fio é esse topo. E temos que ter perdido. Esse bem-vindo aqui. É esse fio. Não é esse topo esse fio. Não é? Ele tem a perdida. Passamos aqui pro diário. Para ele tiver alguma coisa. Ó. Já tá bem-vindo. Aí ele tem a perdida que vai sair. Esse fundo, mais desse pouco é esse fundo, já perdeu o meia 1.8 Já perdeu o meia 1.8 Eu posso fazer isso aqui, ver essa de baixo do dólar Ajetar esse espenhamento aqui, desse topo a esse fundo 227 a 223, aí pegava o primeiro alfa Vocês estão vendo? Passar para 60, olha como pegava o primeiro alfa Pode ser que caia aí, aqui 1.60 Ah, estou vendo outra coisa, o que vocês estão vendo aqui? Está meio enfermado, isso ainda parou O que a gente está vendo aqui no 60, meu povo? LTB perdida? Aqui, olha Isso aí eu tenho perdido, olha Eu poderia usar daqui para cá, ao invés de ser daqui para cá Porque esse aqui é o movimento da onde? Está meio 60 É um movimento maior Ah Posso puxar desse fio, nesse topo Então, eu vou aqui Isso aí Isso aí eu tenho perdido, vamos passar por 5 minutos Aqui, olha, eu tenho medo Se você não é de culpa, vai ficar tudo bem mesmo Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Pronto A gente usa esse aqui É o que esse fundo é esse topo Não tem mais nada para fazer, não Aliás, poderia fazer aqui, pessoal Aqui, olha O cara vai ficar muito ruim, eu não vou deixar não Mas quem quiser pode estar esse aqui, olha Não, vou deixar esse bicho aqui Por quê? O que nós temos aqui? Tem essa LTA perdida, né Daí você pegou do topo ao fundo da frente Isso Eu vou deixar, não vou deixar não Não vou deixar, porque eu tenho aqui 50% 250% Precisando de confluência, olha Tá ligando aqui, entre essas áreas aqui, olha É porque, né, professor, você não abrindo um gap muito grande Ele pode ficar trabalhando dentro desse range aí Do 38 ao 68 É Isso aqui tudo é range, olha É Isso aí foi o jogo do Brasil, né E segunda-feira tem de novo É, isso aqui é tudo é range, então vou deixar isso aí É, isso aqui é tudo é range, então vou deixar isso aí Não Não Sem ser fim, então Até segunda-feira Valeu, pessoal Bom Amém.